O Haki do Rei é um dos poderes mais misteriosos da série de One Piece. Suas versões avançadas novem à mente dos fãs do que se pode realmente alcançar quando se domina completamente a cor do Rei Supremo. Um dos principais pontos presentes nesse poder é, claro, a intimidação. E quando falamos essa palavra, é impossível não se lembrarmos do homem que personifica ela, Roronua Zoro. Nosso espadachim pode vir a ter aqui do Conquistador o que ele precisa fazer para despertar ou será que ele já possui tal poder e simplesmente não precisou utilizar até agora? Tem diversos pontos que colocam Zoro no Haki dos Conquistadores. Quer saber quais os fatos que mostram a cor da missão suprema de Zoro? Posso ler que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje com um vídeo sobre Zoro. Haki do Conquistador é um debate que divide a fã. Uns acham que o Zoro já possui esse poder, apenas guarda ele naquele seu olho fechado. Outros acham que o Zoro nunca vai ter e nem precisa ter o Haki do Conquistador. Mas e aí, será que ele pode vir a ter? Tem diversos fatos desde o início da obra que sim, indicam que o Zoro pode vir a despertar o seu Haki do Conquistador. Se lembrem que ele ainda não utilizou esse poder. Eu vou mostrar alguns exemplos que talvez confundam a sua mente. Então se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão, Manga Lético, dispara o like. E agora com vocês, a cor do rei supremo de Roronua Zoro. Então vamos lá, pior geração. O Haoshoku Haki, a cor da ambição do rei, ou simplesmente o Haki do Conquistador, é uma forma rara de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas uma em vários milhões de pessoas tem esta habilidade. Esse tipo de Haki permite que seu usuário exerça toda a sua força de vontade sobre os outros. Diz-se que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades de ser um verdadeiro rei. O Haki do Conquistador é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um recurso altamente valioso por diversos grupos poderosos, como a própria marinha e claro, os grandes grupos piratas. O Haki do Conquistador basicamente é algo com o qual você nasce ou não. Pode ou não ser genético, já vimos algumas vezes a repetição em comum entre pais e filhos que compartilham esse tipo raro de Haki, como Big Mom em Katakuri ou Roger e Ace. Ao mesmo ponto que Luffy possui e Garp, seu avô até presente momento, não demonstrou ter o Haki do Conquistador. Luffy como futuro rei dos piratas, nosso protagonista, é natural seguir a lógica de possuir esse poder de um Conquistador. Porém a grande questão mesmo é... Roronou a Zoro, o primeiro companheiro de Luffy. Zoro já demonstrou por diversas vezes uma fagulha de sim, ter Haki do Conquistador ou algo próximo disso. Isto gera dúvidas, pois como o Zoro não tem esse Haki, mas tem uma intimidação tão absurda ao ponto de fazer homens largarem suas armas perante a ele. Vale notar algumas coisas antes de nos aprofundarmos em fragmentos sobre esse poder que Zoro pode ter. Creio que todos podemos concordar que um usuário descobrir que possui um Haki tão raro como esse parece algo que qualquer pessoa em treinamento descobriria muito rapidamente, ainda mais quando se aprende a utilizar os outros Haki em geral. Zoro é bastante proeficiente no uso do Haki, ao mesmo tempo que também podemos colocar o fato aqui. Todas as vezes que vimos o Haki do Rei despertar, não foi em nenhum tipo de treinamento. Foi puramente por um choque emocional causado no seu usuário. Do Flamingo, no ataque da sua família, e esse no incêndio do Terminal Cinza. O despertar do Haki do Rei sempre é precedido por um grande momento de choque. E Zoro, até presente momento, não vivenciou nada em batalha que possa ser o gatilho para o despertar do seu Haki do Conquistador. Luffy, de repente, começou a mostrar todo o seu Haki desta forma. Mas, se observarmos com base nas características, Zoro é um candidato melhor para se ter o Haki do Conquistador desde o início da série. Ele sempre foi bem mais perceptível do que Luffy. Inclusive, Zoro foi o primeiro a utilizar o Haki em geral, antes mesmo do Time Skip, com a respiração de todas as coisas. Agora, vamos analisar os pontos que reforçam o Zoro, quem sabe futuramente sim, despertar o seu Haki do Conquistador. Sempre precisamos analisar os fatos que constam no mangá e as suas entrelinhas interpretativas. O anime, apesar de ser uma ótima mídia para se acompanhar a série, é péssimo para se teorizar ou mesmo basear-se em poderes, pois a equipe de animação adiciona efeitos que, por mais legal que seja, acaba confundindo os fãs. Tenho certeza que alguém já pausou um frame de algum episódio pensando ter visto o Zoro com seu olho aberto. Mas, uma coisa eu sempre digo, ignorem as luzes do anime para efeitos teóricos de poderes. Você quer um exemplo de um dos erros mais grotescos que isto pode gerar? Se você assistiu Punk Hazard pelo anime e viu essa cena de Zoro versus o dragão, com toda certeza ficou encucado com esta cena de Zoro utilizando o Haki do Conquistador. Mas, como assim? Porém, se você olhar no mangá, esta cena não existe como vocês podem notar agora. Ela é bem comum, nada de dragão adormecendo ou auras sendo emitidas. Então, cuidado com as luzes do anime. Agora, vamos aos fatos. O primeiro deles e talvez o mais emblemático é que as pessoas que tem Haki do Conquistador geralmente se recusam a servir sob o comando de alguém. E, opa, como assim? E Katakuri? E Rayleigh? E o próprio Zoro? Se ele tiver esse poder, eles servem pessoas. Eles são casos especiais. Ray era o Rei das Trevas, a sombra de Gold Roger, que curiosamente parece ter o mesmo poder que o Luffy possui, o mais perigoso de todos os mares, o de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Katakuri vive com sua mãe, mas demonstrou relanças de decisões que vão até mesmo contra Big Mom, inclusive quando o próprio Luffy diz que voltaria para derrotar a sua mãe. Então, de forma geral, o usuário de Haki do Rei sempre se destaca. Zoro tem uma passagem bem emblemática sobre isso. Ele acabou sendo convidado para entrar na Baroque Works, mas recusou-se a ingressar porque ele queria ser o chefe e não o subordinado. As pessoas com o tipo de Haki de Conquistador se destacam no meio da multidão. O Zoro sempre teve essa aura intimidadora que acaba oprimindo seus oponentes. Mesmo supernovas reconheceram sua aura dominadora e nenhum caráter serviu lá em Shaboud. Zoro estava tão pronto para atacar um dragão celestial quanto Luffy não fosse Bonny o impedir. O Zoro e Luffy tem muitos traços semelhantes que garantem o Haki do Conquistador. São audaciosos, indomáveis, incontroláveis, de espírito livre, destemidos, obstinados e, claro, ambiciosos. Suas ambições são de se tornarem reis, um dos piratas e outro de todos os espadachins. Porém, quando analisamos os sinais de um Haki opressor, temos que concordar que o Haki do Zoro é diferente de qualquer um que já vimos na série. Dois casos que eu gostaria de apontar aqui são contra Bonny, que é um dos mais comentados até hoje. E muitas pessoas nem sabem o que aconteceu ali naquela cena. E, claro, a luta contra Kaku. Nessa luta, Zoro, antes de usar o Azura, Kaku vê algo nele. Ele vê um demônio de três cabeças e seis braços. Seu espírito condensado de tal forma chegou ao ponto de fazer seus inimigos verem um verdadeiro demônio à sua frente. Uma intimidação tão poderosa que nenhum Haki do Rei, até hoje, já mostrou contra qualquer oponente. Veja todas as lutas desses usuários. Você não vê seus inimigos se sentindo oprimidos ou vendo ilusões. Zoro é o único que já conseguiu tal feito. E quem garante que isto não pode até mesmo ser um nível completamente diferente do próprio uso do Haki do Conquistador, que somente Zoro domina. Percebam que a vontade forte de Zoro é algo notável. Receber toda a dor de Luffy em Thriller Bark e se manter de pé é algo que eu não consigo ver ninguém superar. Peguimos a principal característica do Haki do Conquistador. A intimidação. Zoro e intimidação são quase sinônimos. Isso tem de sobra no nosso espadachim. Em Punk Hazard, Zoro foi capaz de intimidar Moni a tal ponto que ela foi incapaz de se regenerar com sua fruta. Para você entender completamente o que aconteceu nessa cena. Quando Moni começa a morder o ombro de Tashig com mais força, Zoro lhe dá um corte em sua bochecha fazendo ela soltar Tashig. E Moni fica surpresa no início porque ela assumiu que Zoro nunca atacaria mulheres. Mas fica completamente paralisada de medo ao ver o espadachim correndo em sua direção para um ataque. Moni é então cortada verticalmente ao meio por Zoro. No entanto, Zoro não imbuiu Haki de armamento no seu ataque permitindo que Moni sobrevivesse a ele. Por perceber o que teria acontecido se Zoro tivesse usado Haki de armamento, Moni ficou apavorada a tal ponto que mal conseguiu colocar seu corpo de volta no lugar. Enquanto Zoro se afastava, Moni consegue se recuperar parcialmente e tenta esfaqueá-lo nas costas. Mas Tashig rapidamente dá um golpe final. Moni então cai no chão derrotada. A intimidação de Zoro é tão absurda que ele fez uma logia ficar tão apavorada chegando ao ponto de ter dificuldades de controlar o seu próprio fruto. Claro que um dos pontos que não podemos deixar de citar são todos os paralelos de Luffy e Roger. Os piratas chapéu de palha e os piratas do Roger. É como se a aventura de Roger que não vimos completa fosse mostrada na íntegra por Luffy e seus companheiros de viagem. Com isso muitos fãs de One Piece passam a acreditar que ser o braço direito do rei dos piratas. Silvers Ray pode ter Haki do Conquistador. Então o braço direito do futuro rei dos piratas certamente pode vir a possuí-lo. O paralelo entre Zoro e Rey é bastante alto. Cicatrizes nos olhos, cicatrizes no peito, ambos solitários antes de se juntarem a Luffy e Roger e claro ambos espadachins notórios. Agora se me pedissem para dar apenas um ponto para comprovar que Zoro pode sim ter Haki do Conquistador ou vir a despertar. É durante o arco da Ilha dos Tritões quando o Luffy nocauteou 50 mil inimigos utilizando seu Haki do Conquistador. Zoro disse que se Luffy não o possuísse seria a hora de Luffy deixar o cargo de Capitão. Isto gera algumas interpretações mas a forma que Zoro fala se Luffy não fosse capaz de pelo menos isso deveria deixar o cargo de Capitão. Pode ser porque ele próprio tem seu Haki do Conquistador e nunca seguiria alguém que não possui tal poder. Então a hora de intimidação de Zoro foi sugerida desde o início da série. Mais recentemente aconteceu novamente no arco de Wano quando aquele lutador de Sumo tentou capturar o Kiko para se casar com ela. Força mas acabou fugindo porque Zoro tinha uma aura misteriosa. Então o cara que voluntariamente escolheu morrer ao invés de ter uma cicatriz nas suas costas por fugir de uma luta contra Mihawk. Que levou todo o dano de Luffy que Kuma retirou e superou isso de pé. Estava prestes a cortar as suas pernas sem hesitação. Tem motivação, determinação e força de vontade de sobra para sim despertar esse Haki. Não seria surpreendente se Zoro já tivesse esse poder. Ele tem todas as características necessárias. E talvez Oda esteja apenas guardando e flertando com os fãs para usá-lo em alguma ocasião especial. Um momento em que Zoro presencie a ruína e desperte a sua cor do Rei Supremo. Um momento de adversidade para com sua tripulação. Ou mesmo quem sabe a quebra de uma espada preciosa. Podem ser as fagulhas para quem sabe um olho ser aberto. E o poder de um conquistador ser por fim liberado. Então é isso galera. O Oda ele flerta bastante nessa linha tênue da intimidação do Zoro. Ser muito parecido com o que o Haki do Conquistador faz. Porém aquilo não é Haki do Conquistador da forma que já vimos. Pode ser simplesmente um domínio, uma maestria que o Zoro utiliza. Ele vai despertar o Haki do Conquistador? Como eu digo talvez é um pouco tarde para o Zoro. Mas não sabemos em qual idade você pode vir a despertar esse poder. As pessoas que já dominam geralmente tem desde cedo. Pode vir a acontecer. Eu acho que seria muito legal. Todos os fãs ficariam mais hypados do que já são. Todos os fatos estão mostrados. Sim, ele flerta com o Zoro e a sua ambição e a sua intimidação. Nessa linha tênue com o Haki do Conquistador. Mas eu pergunto para você. Porque você que decide. Zoro tem ou vai despertar Haki do Conquistador? Sim ou não? Deixa aqui embaixo. Quero saber sua resposta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertindo. Meus amigos, até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau.